Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, Viva de Coreia, Supercorro Maria, nesse dia 24 de dezembro de 2020, nesse dia de Natal, véspera de Natal, mas praticamente no dia 24 nós celebramos o Natal e nós estamos então aqui para meditarmos aqui o Evangelho e a Liturgia da Noite Santa. Eu vou meditar com vocês aqui mesmo que se você escutar agora cedo, você vai ver esse Evangelho, ouvir e meditar esse Evangelho na Missa do Galo, na Missa aí propriamente dita na Missa da Noite de Natal. E nesse Evangelho desse Natal, finalmente nós chegamos no cume aí dessa preparação que nós fizemos nesses quatro semanas, quatro domingos, vamos dizer assim, do nosso advento, nós chegamos então agora aqui no cume, chegamos aqui aonde nós queremos que é no Natal. O Evangelho de hoje é de Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 14 e o Evangelho começa dizendo que naqueles dias, né, César Augusto publicou um decreto ordenando aqui então que todas as pessoas se recenciassem, né, um recenciamento e aí então o governador Quirino da Síria, ele então pediu aí para todas as pessoas que eram ali próximas principalmente de Belém, tivesse, que eram da família de Davi e José é da família de Davi, viesse então se registrar nessa cidade de Belém. Então Maria, ajudamente com José, Maria grávida já, preces para chegar ao parto, ela então se põe então ali a caminho para chegar em Belém. Depois então ali de se registrarem, desse recenseamento, José então procurou abrigo. E é super interessante que Santo Afonso Maria de Ligório, na meditação de hoje, aqui no nono dia da novena de Natal, ele coloca aqui Jesus e Maria peregrinos em Belém sem abrigo. E aí então ele coloca uma coisa aqui que geralmente eu às vezes não percebo, porque o Salvador estava aqui no ventre de Maria, o Salvador do Universo estava no ventre de Maria e ninguém percebeu. Santo Afonso Maria de Ligório diz aqui que ninguém percebeu, mas quem o reconhece? Ele foi registrar? Quem o reconheceu? Talvez na fila, talvez naquela cidade. Ninguém reconheceu, eram pessoas indigentes, peregrinos, normais. Quem lhe vai ao encontro? Quem lhe oferece um agasalho? Em própria vênete et sui eu non receperunt. Ele veio para os que era seu e os seus não reconheceram. Ali já começa, aqui nesse registro, já começa uma certa indiferença aqui para com Jesus, para com Maria e para com José. E um outro fato muito interessante, que eu nunca tinha visto isso, essa meditação, é que depois deles registrarem ali, Santo Afonso Maria de Ligório diz que José foi buscar abrigo num lugar onde ficam essa hospedaria, né? Uma hospedaria e lá não encontraram lugar, versículo 7. E depois então, super interessante, eu vou voltar nessa parte, ele vai a um lugar, é onde que os pobres costumavam também a ficar, diz aqui São, Santo Afonso Maria de Ligório, na hospedaria pública. Ele procurou primeiro a privada, depois ele procurou a pública, e na pública também ele foi rejeitado. Na pública também ele foi rejeitado. Não havia lugar para eles na estalagem. Não era de eos locus indiversório. Não tinha lugar para ele ali na hospedaria. Meus irmãos, nesse momento aonde que não encontrou, aqui então, Santo São Bernardo de Claraval, juntamente com Santo Afonso Maria de Ligório, diz o seguinte, A estalagem de Belém foi figura daqueles corações ingratos que dão acolhida a tantas criaturas miseráveis e não a Deus. Quantos há que amam os parentes, os amigos, os animais, mas não amam Jesus Cristo. Não encontrou lugar na hospedaria. Não só na hospedaria privada, mas ele não encontrou lugar na hospedaria também pública. A minha pergunta é essa nessa noite de Natal. Ele vai encontrar lugar no teu coração? Você consegue perceber? Você conseguiu perceber esse ano as visitas inúmeras que Jesus fez na tua vida, no teu coração? Você percebeu Jesus ao seu redor? Triste constatar que até hoje o Senhor, até hoje o Senhor é rejeitado. Até hoje o Senhor é rejeitado. Rejeitado dentro da própria igreja. Hoje o rejeitado, o que é hoje o rejeitado? O rejeitado hoje são as coisas santas, é a castidade, é a santidade, é a modéstia, honestidade é rejeitado. No meio eclesiástico, a patina é rejeitada, a missa tridentina é rejeitada, a tradição é rejeitada. Que bobagem, que bobeira, pra que isso? Mesmo jeito que fizeram com Jesus? Mesmo jeito. Não encontrou lugar pra ele na hospedaria? Mesmo jeito. Mesmo jeito. E São Bernardo de Claraval diz o seguinte que a única coisa que sobrou pra ele foi uma gruta. A única coisa que sobrou foi uma gruta. O esconderijo, a indigência, lugar onde que ninguém vê. E ao rei do céu prepara-se uma gruta fria e sem lume para nela nascer. Uns pobres paninhos para cobri-lo, um pouco de palha para o leito e uma vil manjedoura para o colocar. Ubi aula, ubi tronos. Meu Deus, assim pergunta São Bernardo de Claraval, aonde está a corte? Aonde está o trono real deste rei do céu? Porquanto não vejo senão dois animais que lhe fazem companhia e uma manjedoura de irracionais na qual deve ser posto. Uma manjedoura de irracionais aonde deve ser posto. Nessa noite, aonde você vai fazer churrasco, aonde você vai beber, aonde você vai encontrar com os amigos, Natal não é só isso. Natal é acolher Jesus de mesmo para valer. O rejeitado que continua sendo rejeitado. As coisas santas que continuam sendo rejeitadas. O Salvador que continua sendo rejeitado. Um Deus que quer começar a sua infância num estábulo. Confunde o nosso orgulho e, segundo a reflexão de São Bernardo, já prega com o exemplo o que mais tarde havia de pregar com a própria voz. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Feliz Natal. Pela intercessão de São Xabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.